1 1 2 2 1 1 E vai puxar a gente que tá sozinha Vai Ó entrou, entrou, entrou Tem C4 não? Nós vamos C4 aqui ó Nessa paredezinha aqui ó Aqui ó Isso Entra, entra, entra Ih, venda aí O que é que tá? Ele fica com ele Tem, 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 tem Subiu Fez bomba aqui, eu acho Tem kit aí não, C? Ah, tu fez molotov, molotov Ah, agora eu me ferrei Meus dois Ih, velho, tá brabo, hein Foi mal, foi mal Jogou muito Vou fazer uma bomba que eu me mato, aí nós volto Nada, pô, faz a bola aí, pô Acho que tem mais gente nessa cidade Tá bom, fiz a bola aqui, já fizemos, já fizemos Pô, tô pegando de linda, velho Tô perdidinho Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau